Vem a ver, nós queríamos conseguir nós falar Vem ver para o amor Vem ver para o amor Não vencem e desanar Vem ver para o amor Não vencem e desanar Vem ver para o amor Não vencem e desanar Vem ver para o amor Não vencem e desanar Amém. 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 Amém.